Eu quero mais Estar de bem com a vida Eu quero é me divertir Eu quero mais, mais que alegria E o tempo todo sorrir Eu quero mais Estar de bem com a vida Eu quero é me divertir Cada refútil, cada emoção Vai sentir a sensação De liberdade e explodir Soltar a imaginação Vai soltar o coração Deixar rolar o que lhe pedi Dançar, correr, ação Total, aproveitar o que é legal Fazer o que quiser fazer Saber viver é um TV Eu quero mais Mais que alegria E o tempo todo sorrir Eu quero mais Estar de bem com a vida Eu quero é me divertir Quero mais é me divertir Cada refútil, cada emoção Vai sentir a sensação De liberdade e explodir Soltar a imaginação Vai soltar o coração Deixar rolar o que lhe pedi É, é, é Dançar, correr, ação Total, aproveitar o que é legal Fazer o que quiser fazer Saber viver é um TV Eu quero mais Mais que alegria E o tempo todo sorrir Eu quero o tempo todo sorrir Eu quero mais Estar de bem com a vida Eu quero é me divertir Eu quero mais É me divertir Eu quero mais Mais que alegria E o tempo todo sorrir Eu quero o tempo todo sorrir Eu quero mais Estar de bem com a vida Eu quero é me divertir Eu quero mais Mais que alegria E o tempo todo sorrir Eu quero o tempo todo sorrir Eu quero mais Tarde bem com a vida Eu quero me divertir